Iron é designer gráfico. Até o começo do ano, era dono de uma empresa com 20 funcionários. Tinha que se preocupar em administrar e lucrar. Estava com pouco tempo para a família e por isso decidiu mudar de Ares. Optou em trabalhar em um escritório compartilhado, onde praticamente tudo é dividido. Com a minha empresa, a gente investia em funcionários e folha de pagamento, a sede e tudo mais, a gente investia 50, 60 mil reais por mês. Aqui a mensalidade é de 700 reais. Então, se eu conseguir ter a mesma questão de produtividade e conseguir as pessoas e tudo mais, eu vou ter um lucro muito maior. Como Iron consegue resolver quase tudo pelo computador, precisava apenas de uma mesa. Se for preciso receber um cliente, aqui ele tem recepcionista, sala de reunião, cantina e praticamente nenhuma preocupação. Esse modelo de trabalho é chamado co-working e segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, cresceu 36% em todo o país. Sabrina foi uma das primeiras a montar um negócio assim em Goiânia há 10 anos e conta que tem dado muito certo. É o espaço plural, que é a casa que está à disposição das pessoas, com estações de trabalho, salas de reuniões e salas multiuso para treinamento, oficinas e cursos. A gente tem a escola criativa, que a gente faz formação para as 12 áreas da economia criativa, com cursos que são pagos e eventos que são gratuitos, como Trocando Ideia. Economia e troca de experiências são alguns dos motivos para uma pessoa optar por um ambiente compartilhado. Aqui nesse espaço mesmo, trabalham 20 pessoas de áreas diferentes. São jornalistas, publicitários, designers, produtores culturais que se ajudam. Teve pessoas que chegaram aqui com uma empresa e aí elas desmancharam a sua empresa, mas elas quiseram ficar e de repente elas fizeram sociedade com outras pessoas ou fizeram parceria com outras. E aí elas vão trabalhando, porque assim, é uma forma de você divulgar seu trabalho, é uma forma das pessoas verem como é que está sendo o seu desenvolvimento. É uma forma de você pegar projetos que às vezes sozinho ou isolado você não teria acesso. Então essa parte do network, ela é muito rica e ela é transformadora também dentro dos negócios. Dos 20 empresários, 7 trabalham na administração do escritório. Giovana é uma dessas funcionárias. Metade do tempo ela cuida do próprio negócio. E na outra metade, presta serviço aqui. Vou me proporcionar uma experiência de troca de conhecimento, de troca de experiências e de partilha de trabalho. Então a gente compartilha trabalho, compartilha clientes até. Então é uma experiência que eu não vou ter em outro local, não vou ter num local sozinha. Então é por isso que eu estou aqui. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que o consumo colaborativo vem crescendo no país. E Goiás acompanha este crescimento. 79% dos consumidores disseram que a economia compartilhada torna a vida mais fácil. 68% afirmaram que podem adotá-la em um prazo máximo de dois anos. Para a maior parte dos entrevistados, as principais vantagens são a economia de dinheiro e também para se evitar o desperdício. Pela economia. É uma questão simples. Em vez de ter, em vez de gastar um dinheiro, investir um dinheiro nisso, compartilho, troco, pego emprestado. É um ponto significativo. Entre outras vantagens. Mas a principal é a parte econômica mesmo da coisa. Outra área que vem ganhando espaço é o aluguel de roupas. Segundo a pesquisa, o setor cresceu 31%. O conceito de doa e troque ou venda ou velho surgiu no ano de 2008 nos Estados Unidos em meio à crise. As americanas começaram a garimpar os guarda-roupas e acharam uma forma sustentável de lidar com as peças antigas. Em Goiânia, essa empresária inovou. Nesse espaço, ela recebe roupas, sapatos e acessórios de parceiros e aluga. Muitas peças também são dela. O vestuário vai desde o mais sofisticado, como vestidos de gala, ao mais simples, como bermudas e casaquinhos. Ela compra a peça, ela usa, ela vai para o evento que ela quiser, devolve a peça e ela não tem essa coisa de acúmulo no guarda-roupa. É o caso de usufruir ao invés de possuir. Os planos são semestrais e mensais. E você também tem a opção de montar malas de viagem, por exemplo, você vai para o sol ou você vai para a praia, não é? Você não quer levar, não é? Quer comprar aquele tanto. Além de ser econômico, tem a vantagem de você não acumular. No mesmo prédio, também funciona um antiquário e um bistrô, que pertencem a outro dono. Tudo é dividido, água, luz, aluguel. Economia, não é? Você divide os lucros, divide as despesas, não é? E fica todo mundo bem. Para a gerente de negócios da CDL, as pessoas estão aos poucos se abrindo para esse modelo de consumo que ela considera inteligente. Esse tipo de inovação, ele veio para ficar mesmo, né? As pessoas, eu tenho tudo sem que eu tenha um investimento ou sem que eu tenha que investir grandes valores. Obrigado por assistir.